O vice-primeiro ministro britânico, Dominic Raab, renunciou ao cargo nesta sexta-feira depois de um relatório independente apontar que ele cometeu assédio moral contra funcionários. A investigação teve início após oito denúncias sobre o comportamento inadequado de Raab, que também acumulava o cargo de ministro da Justiça. O relatório foi entregue ao premier Hishi Sunak na quinta-feira e ainda não se tornou público. Alvo de críticas generalizadas da oposição, Raab sempre negou as acusações e garante que elas são falsas. O jornal The Guardian anunciou em novembro que a nomeação de Raab como ministro da Justiça havia causado preocupação entre muitos funcionários, com alguns considerando até pedir demissão. Ainda segundo o veículo, servidores descreveram uma cultura do medo e disseram que a pasta era dirigida por alguém tirano, grosseiro e agressivo. O tabló de The Sun relatou que Raab jogou tomates em um ataque de raiva durante uma reunião em novembro de 2022, o que seu porta-voz negou à época. Dominic Raab é o terceiro ministro a deixar o executivo de Sunak após várias acusações e ofusca a promessa do premier conservador de mostrar um pouco mais de integridade, profissionalismo e responsabilidade após os diversos escândalos que marcaram o mandato de Boris Johnson. Em novembro, Gavin Williamson, ministro sem pasta, renunciou devido a acusações de assédio. Já no mês de janeiro, Sunak teve que demitir o presidente do partido conservador, Nadine Zahavi, que também fazia parte do governo, por questões fiscais. O novo escândalo chega em um momento ruim para os conservadores há duas semanas das eleições locais.